CAT S60 De acordo com o fabricante deste dispositivo, ele é o primeiro smartphone do mundo com uma câmera térmica embutida. Ele permite detectar locais de escape de calor nos ambientes e áreas de superaquecimento das fiações elétricas, medir a temperatura de vários objetos e até mesmo ver no escuro e em meio à fumaça. O termômetro tem um alcance de até 30 metros e pode ser usado para tirar fotos e gravar vídeos. No entanto, esta não é a única característica especial deste dispositivo. Outra vantagem inegável é a sua resistência ao impacto, graças à estrutura de metal fundido endurecido e ao vidro de proteção. O smartphone resiste a quedas de uma altura de até 2 metros. Além disso, ele é à prova d'água, sendo capaz de ficar submerso a uma profundidade de até 5 metros por uma hora, sem que nada aconteça com ele. Este dispositivo custa 600 dólares. Lumion T3 Em vez de ter uma câmera térmica como o CAT S60, este aparelho possui uma câmera de 4 megapixels com dois LEDs infravermelhos, que permite fotografar e filmar na escuridão total. Além disso, este smartphone possui um botão especial chamado Action Key, com o qual você pode programar a ativação de uma função ou de um aplicativo específico. Segundo seu criador, este dispositivo pode até ser usado como um painel de controle universal para eletrodomésticos. O exterior deste aparelho é feito de aço inoxidável e fibra de vidro e está protegido contra a infiltração de poeira e umidade. Além disso, é à prova d'água. O custo do Lumion T3 é de 920 dólares. Sonia Xperia Xperia XZ1 Este dispositivo, embora pequeno, é surpreendentemente potente. As suas principais características são uma lente de 19 megapixels e uma memória interna capaz de armazenar grandes quantidades de dados. A câmera permite gravar vídeos com uma frequência de até 960 quadros por segundo. Além disso, o XZ1 grava áudios com perfeição e mantém o som cristalino, mesmo nos lugares mais ruidosos, como em um show, por exemplo. Este gadget também conta com o aplicativo 3D Creator, que utiliza uma câmera para escanear rostos e objetos. Isso permite criar fotos tridimensionais que podem ser publicadas nas redes sociais ou impressas em uma impressora 3D. Este dispositivo custa 650 dólares. Flip Phone O designer Ulrich Larsen criou este curioso telefone com três telas, capaz de executar vários aplicativos e trabalhar em vários modos diferentes ao mesmo tempo. O usuário pode iniciar o mesmo programa nas três telas ou usar aplicativos diferentes em cada uma delas. A presença de vários componentes permite que este telefone possa ser um livro de bolso, um suporte para exibir fotos ou vídeos e um despertador de mesa. Ao usar o smartphone em formato de livro, uma das telas pode ser usada como um teclado, para digitar de forma mais cômoda. As três telas são úteis ao trabalhar com arquivos, imagens, gráficos ou editores de texto. De acordo com seu criador, as possibilidades de uso desse aparelho são infinitas. Vale a pena notar que as telas flexíveis são protegidas por um vidro especial e que o exterior do aparelho é feito de alumínio. Este dispositivo custa 109 dólares e 99 centos. Project Ara Este smartphone modular é um projeto do Google. Ele consiste em uma estrutura metálica com os módulos básicos, display, teclado ou uma bateria adicional. Dependendo das suas preferências, cada usuário pode complementar o smartphone com os elementos necessários. Entre eles estão à disposição alguns dispositivos mais comuns, como uma câmera ou um alto-falante, e outros mais diferentes, como por exemplo câmeras de visão noturna e vários dispositivos médicos. Infelizmente, este projeto ainda está em fase de desenvolvimento e, por isso, seu preço ainda é desconhecido. SEAL INSIDE Este smartphone está equipado com um sensor molecular que escaneia objetos e determina o material do qual eles são feitos. Este dispositivo é capaz de sentir gostos, medir o nível de gordura e identificar falsificações. Ele pode, por exemplo, informar se a carne é de qualidade ou determinar o quão doce é uma fruta. O smartphone conta ainda com um aplicativo exclusivo que distingue produtos reais de falsificações, como metais preciosos e medicamentos. Além do scanner modular, o gadget possui um processador de oito núcleos, uma tela Full HD de 6 polegadas, uma potente bateria e uma câmera de 16 megapixels. O custo deste smartphone futurista é de 400 dólares. JELLY Este novo smartphone foi criado para aqueles que apreciam dispositivos realmente compactos. Segundo seus criadores, este é o menor smartphone com suporte para 4G. A diagonal da tela deste aparelho é de apenas 2,45 polegadas. Uma vez que as dimensões do JELLY não são suficientes para filmes ou jogos, as características do smartphone são correspondentes. Ele possui um processador quad-core com uma frequência de 1.1 GHz, 1 GB de RAM, uma memória interna de 8 GB com capacidade de extensão, uma câmera principal de 8 megapixels e uma câmera frontal de 2 megapixels. Capacidade para dois chips, GPS, Wi-Fi e Bluetooth. Este dispositivo serve como um segundo telefone para chamadas ou mensagens. Ele também pode ser usado em conjunto com um tablet. Este aparelho em miniatura custa 70 dólares. ZTE Hawkeye Este smartphone possui uma tela de 5,2 polegadas com resolução Full HD, uma câmera traseira dupla com zoom, um scanner de impressão digital, uma potente bateria de carregamento rápido. A principal característica deste dispositivo é a tecnologia de rastreamento do olhar com câmeras e sensores. Assim, o usuário pode controlar o smartphone sem tocar na tela. Ele pode, por exemplo, virar páginas ou navegar pela galeria de fotos só com o movimento dos olhos, o que é muito conveniente. Além disso, este telefone pode fixar-se a qualquer superfície vertical. Isso é possível graças a uma capa especial. Este gadget custa 200 dólares. Zenfone AR De acordo com seu fabricante, este é o primeiro smartphone do mundo equipado com as tecnologias Tango e Daydream ao mesmo tempo. A primeira é uma plataforma de realidade aumentada do Google que usa visão computacional para permitir a interação com jogos, aplicativos e ambientes. Por sua vez, o Daydream é uma plataforma de realidade virtual para dispositivos móveis. Também vale a pena notar que este é um dos primeiros smartphones a ter 8 GB de RAM. Ele pode ser adquirido por cerca de 890 dólares. Alcatel A5 LED As características de destaque deste dispositivo é o seu painel traseiro de LEDs capaz de reproduzir todas as cores do arco-íris, incluindo as opções especificadas pelo usuário. Vale ressaltar que a traseira luminosa do novo smartphone não tem fins puramente estéticos, não. Ela informa sobre as mensagens e e-mails recebidos, piscando com as cores correspondentes. Além disso, este dispositivo pode piscar com as mesmas cores das fotos tiradas pela câmera, ou então simplesmente fazer todo o painel piscar no ritmo da música sendo tocada. Com ele, é possível organizar um verdadeiro show de luzes. Este telefone custa de 150 a 200 dólares. Se você ainda não entrou no canal do Ursinho de Goma de Gelatina, não perca mais tempo e acesse agora. Você com certeza vai gostar das curiosidades e experiências com o Ursinho de Gelatina, das dicas legais, dos tutoriais interessantes e das aventuras emocionantes que estarão esperando por você no canal.